Hello! Tudo bom moçada? Tô aqui em Foz do Baçu e vou mostrar pra você o tour do rosto que eu tô ficando. Na verdade não é meu rosto, né? É um prédio com vários apartamentos pequenos, tipo sala e quarto, com banheiro, uma cozinhazinha, com um presil bem legal. Fica próximo ao PTU, terminal de transporte urbano. E o bairro é super, tipo, tem tudo perto, né? Tem uma parte boêmia, não é a parte turística, turística fica mais no centro de Foz do Baçu, mas é uma parte mais roots, vamos dizer assim, da cidade, né? Onde tem várias morgueirias, lojas, mercado, farmácia, tudo muito perto. E o TTU, que é o terminal de transporte urbano aqui de Foz do Baçu, que dá onde você, tipo, pode fazer tudo de ônibus. É próximo, né? Fica em frente batalhão, batalhão aqui em frente. E tem uma área de serviço, com uma cama de lavar, ferrinha de passar. Se você, tipo, for ficar um mastelo, quiser lavar uma roupinha, também dá. Eu fiz isso, tô aqui tem quatro dias. Agora eu vou pra Argentina e vou voltar pra Foz, porque eu vou ficar dez dias, mais ou menos, por aqui. E eu acho que vou voltar pra esse mostro, se tiver válido. Gosto ou não o apartamento, né? É, vou mostrar pra vocês como que é. Aí eu pergunto pra vocês, quer que comece um vídeo pela área de serviço? É, o que labor diz? Então, esse vídeo vai começar pela área de serviço. Porque aí eu já vou descendo e aí no final eu já mostro o apartamento. Então, vamos lá. Então, a área de serviço, onde você pode lavar roupa. Aqui, eu vim lavar roupa, tinha sabão em pó pros hóspedes. Tem uns produtos de limpeza, pano, vassoura, pá, máquina de lavar. Passar roupa. Isso daqui é a cidade. Então, a área de serviço, lá em cima, nessa escada. Esses são os apartamentos, tá vendo? Temos vários, uma areazinha. Tem vários apartamentos aqui. Tem mais pra lá. Mais pra cá. E aqui é a descida. A área externa, né? Porque você vai pra rua. Tá escuro porque as luzes aqui são de presença. Então, vamos lá. Ah, aí você... Quando você vem pra cá, você ganha esse chaveirinho. Que é pra você abrir o portão. Tem garagem. Se você vir de carro, você tem um lugar certo pra você guardar seu carro. E pra você abrir o portão na frente e a chave no seu apartamento. O meu é o 219. O nome do... É... Vila Drummond. Então, vamos lá. E o que que oferece? Gente, não repara porque esse é o meu quarto dia. E o apartamento já tá sujinho, né? Então, ele vem com micro-ondas. Aí tem... Tipo, prato, talher, copo, xícara. É... Essas pradinhas pra você poder cozinhar. Um frigobar. Tem panela de pressão elétrica. Então, tá. Esse... É o apartamento. Tá vendo? Essa aqui é a parte da cozinha. Como eu falei pra vocês, eu já tinha lavado uma roupinha. Já botei aqui. Aí tem... Três cadeirinhas aqui. Na verdade, tem outra que tá lá dentro. São quatro. Wi-Fi. Várias tomadas. 110. Ele todo. Lixo já ali no canto. Então, tá. Aqui é o quarto. Essa é a dona Vilma. Hello. Tem ar-condicionado. TV. TV a cabo. Tem Netflix pra quem gosta. Esse daqui é o quartinho. Uma cama de solteiro. Uma de casal. E vamos ao banheiro. Tem uma visão bonita lá fora. Visão bonita. Vou mostrar a visão, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou pro banheiro. Mas é que tá escuro. Era pra ter feito esse tutorial de dia. Aqui embaixo... Não dá pra ver. Mas aqui embaixo... É o estacionamento do... Do apartamento. Vila Drummond. Vamos lá. Ah. Ainda vem mais umas mantas. Lençol. Esse é o banheiro. Tem toalhinha. Você não precisa trazer. Toalhas. O box. É pequenininho, aconchegante. E super útil, assim, né? Eu super gostei daqui. É... A única coisa que eu acho que eu senti falta foi que quando eu aluguei deu limpeza diária. E até hoje ninguém veio limpar. Mas como a gente é limpinha, né? A gente manteve limpinha. Dá um tchau aí pra galera. A gente vai encerrando por aqui. Ah. Tem um wi-fi também. Eu acho que eu já falei. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Quando vir pra Foz do Iguaçu. O preço é super bacana daqui. A única coisa que eu falei mesmo que eu deixei a desejar foi a falta de limpeza diária. Que eu tava escrito e não teve. Mas do resto... É... Aprovadíssimo. Espaço legal. É... Muito bem localizado. Bonitinho. Apartamento. Perejado. Bem gostoso. Pra quem gostou do vídeo, dá um like. Pra quem não gostou, dá um like também. Um beijo pra vocês. E tudo de bom. Boa sorte. Boa sorte.